1ª LEITURA Naquele dia, os olhos dos cegos verão. Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor Deus. Dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor e os mais pobres dos homens se rejubilarão no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro e sucumbiam todos os malfeitores precoces. Os que faziam os outros pecar por palavras e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor, a casa de Jacó, ele que libertou Abraão. Agora, Jacó, não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubecer. Quando contemplarem as obras de minhas mãos, hão de honrar meu nome no meio do povo. Honrarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor Salmo responsorial O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo. habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no Seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Evangelho Dois cegos, crendo em Jesus, são curados. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram, gritando, Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.